Boa tarde amados, passando por aqui para deixar a mensagem da semana, a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 14, versículo 10, que há muitas vozes no mundo, tem tradução que diz que há muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas sem sentido, existe no mundo vozes que tentam nos guiar e o nosso ouvido é um órgão sensorial perceptivo, ele percebe as situações ao nosso redor, ele percebe muitas vezes as crises, ele percebe o nosso medo, o diabo por entender isso, ele trama e ele consegue usar algumas vozes para nos enfraquecer espiritualmente, para nos entristecer, a nossa própria alma às vezes grita com uma voz de desistência, com uma voz de cansaço, mas em contrapartida, lá no livro de João capítulo 10, versículo 27, você vai ver Jesus dizendo assim, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, elas me ouvem e me seguem, se tem uma voz que quer te direcionar nessa semana ou em toda a sua vida, é a voz de Cristo, é a voz do Espírito, é a voz de Deus, aquieta sua alma, não dê ouvido a tantas vozes que existem no mundo, mas dê ouvido a voz de Deus e a voz de Deus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, fique com Deus e uma semana de tremenda vitória.